Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje dia 23 de agosto, segunda-feira, estamos iniciando a nossa semana. E vamos juntos nos apropriar de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. A igreja celebra o dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Rosa nasceu em Lima, no Peru, em 1586 e lá faleceu em 1617. Fez parte da Ordem Terceira Dominicana, extremamente caridosa, especialmente para com os índios e os negros. Era um modelo de vida penitente e de oração contínua. É a primeira santa do continente americano e padroeira da América Latina. Por sua inspiração aprendamos a unir vida contemplativa e vida ativa, que é o que ela nos ensina. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus, através dessa palavra, vem nos apresentar um paralelo, uma explicação do tamanho, da profundidade que é o reino de Deus na nossa vida. Então ele vai dizer que o reino de Deus é tão especial, tão especial, que quando a gente encontra, quando a gente faz a experiência de Deus verdadeiramente, sabemos, temos ali a certeza de que existe um céu, e ali queremos entrar nesse céu, queremos fazer parte desse céu. Então o que ele vai dizer? Olha, a pessoa é capaz, ela fica tão cheia de alegria, que ela é capaz de abrir mão de tudo o que tem para ter aquele bem. Então ela abre mão de todos os seus bens para comprar aquela pérola de grande valor, para comprar aquele campo. Ou seja, é a nossa capacidade de abrirmos mão, abrirmos mãos daquilo que não é essencial na nossa vida. Sabe? É interessante que muitas pessoas olham para isso como se nós estivéssemos perdendo algo. Você está perdendo a sua vida, você só fica vivendo as coisas de Deus, a igreja. Não! Na verdade, nós encontramos este bem tão precioso que nós não queremos ficar sem ele. Abrir mão do bem, de tudo o que se tem, se torna até algo muito fácil, porque aquilo que nós encontramos é muito valioso. Então hoje a palavra vem nos chamar a atenção para isso. Será que eu tenho a consciência do quão valioso é a minha vivência em Deus? Ao ponto de conseguir abrir mão de tantas coisas que não me faz bem. Ou ser capaz de abrir mão de coisas até que é importante para mim, mas consigo abrir, porque estarei vivendo em Deus. Então que a gente possa conseguir a cada dia ser capaz de ver o quão precioso é viver uma vida em Deus. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.